Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Vamos com o destaque, a notícia de destaque. Boa tarde. Ixi, deu uma travadinha, não ouviu o que você falou. Parece que deram uma aceleradinha na nossa música. Você notou isso? Não, acho que eu notei. Isso é coisa da Priscila. Ela me olha, tá brincando, a Priscila já fica preocupada. Não, acho que não. Pode ser, não sei, a gente vai ver. Mas tá bonitinha a música, tá bonitinha quase. É que a Cláudia, ela é super sensível. Cláudia, hoje a gente vai com o destaque, um dos destaques importantíssimos dessa semana. Prestes a se aposentar, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou, nessa semana, na sexta, para que o aborto, realizado até 12 semanas de gestação, não seja mais crime no Brasil. A ministra argumentou que a criminalização fere direitos fundamentais das mulheres, como os direitos à autodeterminação pessoal, à liberdade, à intimidade. Por outro lado, Weber considerou que a proibição não é eficiente para evitar aborto, sendo mais adequado, políticas públicas de prevenção à gravidez indesejada, como educação sexual. Ela também lembrou o Código Penal Brasileiro, que criminaliza a interrupção da gravidez, que esse código, nessa determinação, é da década de 40, 1940, quando mulheres tinham uma cidadania de segunda classe, sem o espaço devido no debate público. Ela fala assim, nós, mulheres, não tivemos como expressar nossa voz na areia democrática, fomos silenciadas, sustentou Weber durante o seu voto. E é esse tema que a gente aborda hoje aqui, no Consciência no Cotidiano, Cláudia. Então, tudo bem aí com vocês? Eu não vou nem sorrir, porque o assunto é muito sério. Fica difícil com sorriso. Eu não vou entrar no mérito da questão da votação dela, mesmo que eram 103 páginas, eu não li. Mas, quando a gente entra com consciência no cotidiano, e o meu papel é justamente trazer todas essas facetas da ciência, o que me chama a atenção é que eu nunca vejo as pessoas se aproximando uma das outras, de grupos contrários. Ou seja, você tem o grupo a favor e você tem o grupo contra, e o a favor e o contra se acham do lado do bem contra o mal. Só que, numa questão como essa, o que a gente precisa lembrar é que não tem o bem contra o mal, e sempre vai ter alguém perdendo. Seja que se você legaliza o aborto, você tem alguém perdendo, e se você não legaliza o aborto, você também tem gente perdendo. Ou seja, você tem sempre uma perda. Vamos começar pelo mais fácil, que é olhar o grupo a favor. Quando a gente olha o grupo a favor, é mais fácil porque é um quesito, né? O grupo a favor, ele prioriza a escolha da mulher, e considera um direito da mulher, mas, em geral, eu não vejo eles se autocriticando e vendo a sua própria falha cognitiva, de que, uma vez que você está em prol do direito da mulher de escolha, você tem um feto que foi concebido, e as pessoas discutem a vida, né? Se já existe vida, se não existe vida. Mas, quando foi concebido, tem um código genético, que, independente de ter vida ou não, naquele momento, e até durante três meses que seja, é uma vida em potencial, que, uma vez abortada, nunca vai existir. E isso mostra que, quando a gente... Mas, talvez por isso, inclusive, que toda mulher sofra muito quando faça o aborto, porque existe um dilema muito grande, e o dilema passa por isso. É um feto que foi concebido, e que, justamente por isso, independente dessa questão da vida, é uma vida, no mínimo, uma vida em potencial que nunca vai existir. E aí, eles consideram isso. Aí, vamos para... Não sei se você tem alguma coisa para falar, mas posso ir primeiro para o contra, então? Pode, pode sim. Aí, quando a gente vai para o grupo do contra, o contra é a favor do direito de vida deste feto, independente de ter vida ali naquele momento ou não, para que este feto tenha o direito à vida, em detrimento da mulher que gostaria de abortar. Então, ele preza o direito do feto, não preza o direito da mulher, que gostaria de ter direito de escolha, e não considera algumas outras coisas que são... que vêm sendo estudadas, que uma vez que você dá, você exclui o direito do feto, ok? Vamos assumir que isso seja, sim, um crime. Um crime não nesse sentido, um crime dessa questão, desse direito de feto. Esta mulher, quando faz ou não faz o aborto, isso tem consequências. E quais são essas consequências? E, digamos, Petra, que a gente tem... Antes até daquela decisão de 1973 nos Estados Unidos, que legalizou o aborto, já existiam algumas pesquisas, mas de lá para cá, principalmente nas últimas décadas, nós temos mais pesquisas para tentar estender economicamente qual que é essa questão do aborto. E por quê? Porque o contra, ele se preza muito mais nesse elo fraco do feto, direito do feto, do que da mulher, mas ele ignora uma série de consequências. Totalmente. Que é onde o pessoal a favor se pega, nas consequências. Porque a ideia... Até para quem quiser entender essa questão. Muitas vezes, né, o que você fala... Vem da que a gente fez um programa. Foi. E foi super polêmico, porque tinha história que é o que se fala, né, parece que, assim, é contra e a favor. Quando se fala contra e a favor, parece que você é simplesmente a favor do aborto. E acho que é aí que pegam muitas... Muitas pessoas do contra, como se você fosse a favor a matar feto. Aí todo mundo sai abortando, como se fosse a... Entendeu? A festa do aborto. Uma coisa tenebrosa. E não é por aí. O que até foi o voto, a indicação do voto da ministra, é que tem uma questão de saúde pública, que tem várias questões sociais que estão sendo colocadas nessa discussão, que precisam ser discutidas. Isso que você colocou, o tempo do feto. É um debate, inclusive, quando a gente falou que ia comentar sobre isso aqui, muitas pessoas começaram a me escrever falando sobre a necessidade da gente conversar sobre isso, de se falar sobre isso. Inclusive, de expor opinião, perceber se isso faz sentido ou não, porque quando há o diálogo, há o debate, há entidades que dialogam sobre isso, inclusive de maneira respeitosa, a gente consegue olhar com mais clareza para essa situação que é super, super delicada. É uma questão de saúde pública mais do que tudo. É, então, uma das questões que eu sinto muita falta, primeiro, eu não vejo, porque assim, a ilegalidade, a criminalização hoje no Brasil, ela é um dado, ela é um fato. É um fato. Então, eu acho estranho como é que as pessoas que são a favor apenas guerreiam, entram numa guerra, quando, na verdade, elas talvez deveriam estudar um pouco mais. É isso que eu sinto falta, Petra. Procurar saber o que está sendo estudado, quais são essas consequências que nós entendemos que talvez seja necessário ter um outro olhar, porque tem muitas outras coisas que podem ser relacionadas. e eu não vejo, nem no voto da ministra, eu não vi nada disso. Eu acho que falta muito conhecimento, inclusive científico, inclusive dela, eu não vi absolutamente nada disso. Mas existem muitos estudos que avaliam, por exemplo, então, não vamos abortar. se a gente não aborta as crianças que foram indesejadas porque elas, porque as mães queriam realmente abortar. Tem alguma questão? Então, tem muito estudo. E muitos estudos, alguns estudos indicam que essas crianças indesejadas, elas têm uma chance altíssima de serem negligenciadas, abusadas, abandonadas. Meu Deus! Então, com que tipo de qualidade de vida, né, de, 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 talvez, a gente está lidando. Isso é uma questão. Aí tem outros estudos que não encontram necessariamente uma relação com uma péssima qualidade de vida ou uma péssima saúde de uma criança indesejada. Não é necessariamente isso. Mas encontra que quando essa criança que foi indesejada e que não abortou porque era proibida ou porque não podia abortar, quando ela nasce, se ela nasce mesmo indesejada de uma família, de uma mãe com condições sociais e econômicas melhores, ela não vai ter indicativos de saúde muito ruins. Muito porque, provavelmente, o instinto maternal barba. Mas, quando a mãe está numa faixa social e econômica desfavorável, aí, a questão da saúde e da qualidade de vida dessa criança é muito afetada. Essa é uma outra coisa. O Paulo é muito complexo. O Paulo, ele fala assim, eu acho muito nesse sentido, ele fala assim, a discussão, isso que é importante, não é ser contra ou a favor o aborto. Óbvio que a gente pensa, ele fala, a discussão é a descriminalização do aborto, o que está sendo julgado é um caso de saúde pública. Eu gosto muito da mensagem aqui da Roseli, ela fala assim, Petra, que vai no mesmo sentido do Paulo, ela fala assim, ouvindo a coluna da Cláudia, eu fico me perguntando se há duas posições. Sou católica e creio que não faria aborto, nem no caso de anencefalo, mas sou a favor da descriminalização do aborto, junto com uma maior conscientização, inclusive nas escolas. É fundamental a educação sexual para adolescentes desde cedo, talvez até para crianças. e essa palavra-chave é a questão, porque a gente está falando aqui, ser contra ou a favor, vamos dizer assim. Na verdade, não é ser contra ou a favor ou aborto, a gente está discutindo aqui a criminalização, a penalização da mulher para uma questão, um fato que já acontece, é um fato crítico de saúde pública, terrível, e de, também, desigualdade social num país como o Brasil. Essa é a questão da criminalização ou descriminalização? Calma que tem mais. Bonito o que a Roseli falou. Achei muito legal a mensagem dela. Sim, porque seja contra ou a favor, não tem nada para se comemorar, tem que fazer um aborto, ninguém está comemorando nada. Gente do céu, é uma coisa tenebrosa, é lógico. Exatamente, é isso. Mas tem mais. Tem uma pesquisa que foi muito mais controversa do que é hoje em dia e que foi apresentada em 2001, estudando as possíveis consequências da legalização do aborto nos Estados Unidos em 1973, ou seja, com quase 30 anos, e a hipótese deles era a seguinte, a legalização do aborto causou uma redução nos índices de criminalidade, ou seja, redução nas taxas de crimes violentos e crimes contra a propriedade nos Estados Unidos. Em quase 50 anos, menos, é uma redução drástica, é mais ou menos 1% por ano. como é uma... ainda é controverso, não existe consenso total e absoluto, mas existem outros estudos em outros países, alguns encontram o mesmo efeito e outros não, mas em vários estudos nós temos isso. E aí, se é um crime, porque se a gente considerar que você está tirando uma vida impotencial, essa vida desse feto, que é um crime, mas ao mesmo tempo ela é um crime que acontece e que depois futuramente, a partir de 18, 20 anos, não é logo depois, a partir de 18 anos depois de legalizado, você começa a ter uma redução drástica na redução de crimes e o Brasil é um dos 20, 25 mais violentos per capita do mundo, é uma questão que precisa ser discutida, ou seja, quais as vidas que nós vamos priorizar, quais as escolhas que vão ser feitas, e isso afeta a todo mundo, mas é extremamente doloroso conversar sobre isso, porque é como se você estivesse colocando numa balança, mas no fundo, no fundo, é o que acontece. Tem um outro estudo nesse sentido, Petra, que mostra que quando você legaliza o aborto, eles encontraram uma redução, aí não é violência, não é a crime violento contra adulto, é o homicídio contra crianças pequenas, que acaba acontecendo por negligência, abuso da própria família, de serem desejadas. Crianças de dois a quatro anos de idade, reduz o homicídio contra essas crianças pequenas, no primeiro ano de vida, não. Isso é um estudo que, de novo, faz uma relação. Existem correlações fortes. é muito pesado, isso precisa ser discutido, é muito importante. Precisa ser discutido, precisa ser mais estudado, por exemplo, agora, nos Estados Unidos, acho que nos últimos, apesar de 2020, esses autores dessa hipótese, da redução de criminalidade, como consequência da legalização do aborto, eles terem feito uma reavaliação do estudo deles em 2020, não tem tanto estudo, porque, depois de terem legalizado, não tinha tanta gente estudando, e agora que teve essa reversão na Suprema Corte americana, volta-se a necessidade de continuar estudando por todas essas questões que eu te falei, que é a situação que o Brasil se encontra. Ou seja, uma questão complicada que as pessoas precisariam conversar, e esclarecer, é verdade, é muito forte isso, a Adila, ela fala, Patrick, maravilha trazerem esse tema, ninguém é a favor do aborto, mas nesse minuto, muitas mulheres estão fazendo clandestinos, morrendo justamente por não poderem nem conversar sobre esse assunto, legalizar, descriminalizar, descriminalizar, seria uma forma de aproximar, se aproximar da mãe, escutá-la, ajudá-la a buscar soluções, saídas para essa situação, ser a favor ou contra uma decisão pessoal, criminalizar é o problema, que destrói uma mãe, e tarará, e ela fala que é um problema de saúde pública, física, mental, traz aqui a nossa ouvinte Dila, depois dessa nossa conversa delicada, depois dessa votação, o voto da ministra Rosa Weber, para que o aborto seja realizado até 12 semanas, para que o aborto realizado até 12 semanas de gestação, não seja mais crime no Brasil, vale a pena vocês, vale a pena ler como é que foi o voto da ministra Rosa Weber para essa discussão importantíssima da sociedade brasileira. Querida Cláudia, um beijo para você, boa semana, e até sábado que vem, viu? Obrigada, um beijo para você e para todos os ouvintes. Obrigada.